Amém, amém, amém Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Sua presença te acompanhe por detrás, por diante Do teu lado e em ti é contigo, é por ti E de noite e de dia, tua entrada e saída E... Tua família e teus filhos dos teus filhos